Música Ah não sei não, o que que o sistema quer? Fala que não presta, mas não sai do nosso pé Rap de favela nunca cai, sempre vai Nunca sai da cabeça de quem mora, né? Se bom malandro é, de periferia é Sonha alta, correria, vê no que der No clima de perigo e no compasso bandido O futuro é um menino, confuso, perdido Sorrindo feliz, olha as pintas que eu vi Leva pedra, é nóis mesmo, vagabundo É nóis, é nóis mesmo, vagabundo